Hoje vocês vão ver a pessoa... Nossa, fiquei tonta. Tonteou, tonteou, tonteou tudo aqui agora, minha gente. Socorro! Hoje vocês vão ver a pessoa mais feliz em cima tomando banho. Olha só como eu sou feliz tomando banho, minha gente. Na verdade, esse banho aqui é pra hidratar esses cabelinhos aqui, porque olha o estado que isso aqui tá. Pra onde ele vai e fica. E eu já tô suando, gente, porque hoje tá um calor na cidade. Tá um calor nessa cidade? Gente do céu! Tenebroso! Tenebroso! Só que antes de mais nada, eu vou tirar meus anelos, porque esse dia eu quase perdi meu anel dentro do ralo, gente. Quase, quase foi o anelzinho. E eu ia chorar, hein? Eu ia gritar, hein? Tá uma bagunça isso aqui, galera. De creme, de isso, de aquilo. E o champuzinho que eu tô usando é esse daqui. Tchunacho, tá? Clareador. Pra clarear, ó. Clareador. E eu já notei bastante diferença no meu cabelo, tá? Asmei, meu amor! Asmei. E eu vou começar só passando isso aqui nas pontas, ó. Isso aqui é condicionador mesmo, tá? É um ritualzinho que eu faço antes de molhar o meu cabelo. E dá muito certo. Tipo, meu cabelo é muito ressecado. Então, ele fica esse tempinho hidratando. Até, né? Ó, eu passo bastante nas pontas. Hoje eu nem vou passar na raiz, porque ele tá bem... Meu cabelo tá bem oleoso. Tem muita grana, tem esperando. Eu vou... Daqui... Tem que me decidir. Tem que me decidir. Gente! Que agulha gostosa essa! Deixa eu abrir mais, deixa eu ver aqui. E vou botar na água gelada, porque tá muito calor. Tenta muito calor aqui nessa cidade. Gente, comenta aí nesse vídeo pra mim. Da onde tu tá falando? Da onde tu tá bebendo aqui? Comenta aí. Sou de tal lugar? Tu já assistiu esse vídeo até aqui? Aos 2 minutos e 5? Comenta. Eu sou de tal lugar? Eu sou de tal negócio? Meu Deus do céu. Vamos lá. Já molhei aqui, ó. Agora... Gente, eu não esqueci de ter... Vou molhar aqui um pouquinho. Não molhou tanto. A escova. Eu não posso esquecer da escovinha aqui. Agora eu molho o cabelito. Um pouco. E vou penchar ele. Nossa, olha como é fácil. Vai sair todos os fiozinhos que querem cair e já cai agora. Olha só isso aqui, minha gente. Eu não sei, né? Não sei. Mas eu, às vezes, gosto de fazer isso no meu cabelo. E eu vejo resultados, tá? E, ó... Não é que um shampoo caro. Não é que um condicionador caro. É tudo barato. E dá uma diferença enorme no meu cabelo. Pelo menos no meu dá. Se no teu não dá, com o bebê teu. Ó... Aqui, eu já tô mostrando, ó. Antes de passar o Tio Nacho, eu vou deixar um pouquinho no cabelo todo isso aqui. Aí, ó. E o que nós podemos fazer numa hora como essa? Ó o tanto de cabelo que você usa na escova, ó. Depois, quando eu for pentear, ele não vai sair nada, gente. Vocês vão ver só. Vou pegar lá pra vocês verem. Tem muita grana, nem esperando. Você não vê que eu vou mais feliz do mundo mandando banho. Porque eu adoro tomar banho. E adoro dividir banho também. Agora, ó... Sem tirar o condicionador, eu já vou aplicar o shampoo, ó. O shampoo, ó. Um pouquinho, não precisa muito, não. Esfrega aqui. Dei na raiz. E daí, nós vai tirar, né, minha gente? Calma aí. Tem muita grana aqui. Esfrega essa cabeça. Tá muito calor, gente. Não é assim, ó. Tá abafado. Não tem vento, entendeu? Ó, aqui eu só vou tirar o shampoozito. Pra tirar já o condicionador. Aí eu vou aplicar de novo o shampoo, gente. Aqui já sai tudo junto. Eu tenho que me decidir. Eu tenho que me decidir. Ai, meu Deus do céu. Vou passar muito na cabeça agora. Eu acabei de postar no Store, lá no Instagram. Vamos lá ver, gente, já no meu Instagram. Tem muita... Ai, meu Deus. Foi no meu zóio. Eu não posso morrer o boi agora. Ó, tirei bem. E agora eu vou lavar de novo o cabelo. Meu Deus, a piranha caiu. Aí, agora eu botei a mesma pontinha. Olha como ele vai fazer mais... Mais sabão. Porque meu cabelo tava sujo antes, né, minha irmã? Não, tá olhoso. Vocês estão de um dia sem lavar ele que foi olhoso. Vê se podem trender. Sê, minha gente. Que eu mando banho. Ai, não dava, gente. Não dava mais. Só com um banho, lavar esse cabelo ali de manhã. Fazer uma semana que eu tomava um banho. Bicadeira da parte, ó. Mágica. Tira bem o shampoo. Pra nós sair do banho, ó. O intuito desse banho foi lavar o cabelo. Porque eu tomei banho ontem, não lavei o cabelo. E acordei o cabelo numa massaroca hoje. Então, eu já tive que acordar e vir com banho. Tem muita grana ali, esperando. Agora fez bem mais espuma, gente. Fez bem mais sabão. Vou ter que tirar melhor esse da cabeça. Pera aí, então já volto com vocês. Ficou aqui. Deixa eu tirar bem pra eu não ficar mais alcado. Mais alcado. Não sinto mais shampoo aqui, não. É isso, amores. Agora vocês vão ver depois. O grão final e eu penteando com o cabelo, não vai sair nada, gente. Vai ver, só. Churréu, o seguinte. Chegou a grande hora, ó. Vamos pentear o cabelinho, olha isso aqui. Ó, ó, ó. Ó. Só um pouquinho as pontinhas. Ó, ó, ó. Shampoo maravilhoso, tá? Olha isso aqui. Olha esse cabelo renovado. Hidratado. Maravigold. Entenderam? Entenderam qual que é o sentido? O sentido do creminho. Antes de lavar, ó. Sem esforço nenhum, meu amor, ó. Quem quer... Olha isso aqui. Olha isso aqui. E olha que meu cabelo, ele é ondulado, tá? Ele não é liso. Ele é ondulado nas pontas. Então o que... Não me facilita tanto pra pentear. Mas isso pra mim funciona. Se pra você funcionar, meninas que me assistem, por favor, comentem. Comentem, comentem aqui se deu certo pra vocês aí, tá? Harry, tá? Lookzinho do dia. Esse casaquinho, essa blusinha, esses shorts, esses jeans. Esse é o meu look do dia. Vou abrir a janela. Tá um calor do caralho. Yow. Caralho. E é isso, amores. Vamos ver o que o Rob tá fazendo? O Rob deve estar lá no sofá. Ai, que calor, gente. Que calor é esse, amados? Tô derretendo. Acabei de sair do banho, já tô derretendo. Ui. Deixa eu desligar o ringue aqui. Ringue late. Arranquei a tomada, Ju. E é isso, chuchus. Vamos lá ver na sala, lá. Ai, pensei que o Rob tava aqui na sala, gente. Ele desceu lá na mãe dele pegar o almoço, porque acho que a mãe dele fez mandioca com não sei o que lá. Ai, uma delícia, gente. Uma delícia. Comidinha gostosa. Agora eu vou começar na minha lida aqui, tá? Tomei meu banho, porque eu precisava tomar um banho. Mas não vai adiantar nada, porque depois eu vou ter que tomar outro banho. E outro banho. Então eu tomo uns três banhos por dia. Tá bom. Tá bom demais. E é isso, amores. Deixa o like, se inscreve no canal. E compartilha. As amigas já dando a matrisa de cachorro, ó. Os cachorros tão brigando, meu pai amado. Gente, eu não podia perder essa. Falei até o vídeo.